Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. E se a mulher fizer a reposição hormonal, ajuda, atrapalha? Aí nós vamos entrar numa seara médica que é extremamente complexa. Por quê? Porque a reposição hormonal é ainda extremamente discutida, porque ela traz alguns benefícios sintomáticos, porque ela traz algum benefício cardiovascular, mas tem que ser feita com muito cuidado e com indicação específica, porque ela aumenta o risco de outras doenças, que acontecem mais na sexta, sétima década de vida, principalmente de alguns tipos de câncer. Então essa reposição hormonal, a mulher já não deveria fumar e não deveria usar anticoncepcional oral por conta própria, sem acompanhamento médico. Fazer reposição hormonal sem acompanhamento médico é um suicídio. Então ela precisa saber se ela pode ter reposição hormonal ou não, e se ela puder receber reposição hormonal, qual é a dose, qual é o tipo de hormônio mais indicado para ela. Outro dia apareceu, para nossa surpresa, o ministro da Saúde, Padilha, em rede nacional, falando da campanha contra o HPV. E eu estava vendo alguma coisa a respeito, o HPV pode facilitar o acontecimento de doenças cardiovasculares, não pode? O HPV está diretamente relacionado com câncer de colo do útero. E toda doença sexualmente transmissível também aumenta o risco de algumas doenças cardiovasculares mais agudas. Existem algumas linhas de pesquisa que ainda são em âmbito acadêmico e discussão acadêmica sobre a associação de algumas infecções crônicas no desencadeamento e na evolução de doença cardiovascular. Mas isso ainda não é bem compreendido. Enquanto você não tem a compreensão exata do fenômeno, você não tem ferramentas para tentar intervir. Então ainda não dá para afirmar? Essa prevenção do HPV é importante principalmente para prevenir o desenvolvimento de câncer de colo do útero. Essa associação é direta e ela é bem importante. O que mais que a mulher está fazendo que está piorando a qualidade de vida dela, na sua opinião? Eu acho que na verdade, dois grandes do ponto de vista social que nós vemos. O número de tabagistas tem ficado mais ou menos estável no Brasil e tem tendido a cair. Mas se nós pegarmos a população jovem, até 20 anos de idade, se nós pegarmos a população feminina, o número de tabagistas tem subido. Então as mulheres estão fumando cada vez mais. E o cigarro é, sem soma de dúvida, um fator de risco significativo para tudo que é doença cardiovascular e para doença oncológica também, para câncer também. Um outro aspecto extremamente importante é o fato das mulheres terem saído de casa e estarem no mercado de trabalho, elas incorporaram alguns hábitos alimentares que eram mais masculinos. Então, por exemplo, a carga do sal na dieta da mulher no dia a dia é muito alta, muito parecida com a do homem. E o sal tem associação direta com doença cardiovascular. Leva a hipertensão que lesa o sistema cardiovascular, que aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter derrame, aumenta a chance de ter insuência renal. A mulher está mais estressada, ela tem a incorporação do estresse, que antes era exclusivamente masculino, que era do dia a dia do ambiente de trabalho, mas ela também tem o estresse das atividades de casa, da atividade de mãe. Ela não deixou essas atividades, ela não delegou isso, ela só incorporou. Então, na verdade, hoje a carga de trabalho feminina é muito maior que a masculina. As mulheres trabalham bem mais que os homens. E isso as expõe a um risco cada vez maior. E tem uma particularidade, a doença cardiovascular na mulher, ela, em geral, é muito mais grave que no homem. Por quê? Porque a anatomia do sistema cardiovascular da mulher é diferente da do homem. No que é diferente? Só para a gente entender, a gente que não entende nada. As artérias, né, que chegam no coração, que chegam no sistema nervoso central, que chegam no rim, são um pouco mais finas, em média, estamos falando em média, do que na população masculina. A reatividade das artérias, por conta da variação hormonal, é maior na população feminina do que na masculina. Os tecidos não são tão resistentes. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio na mulher, tem a mortalidade 40 a 60%, dependendo da área cometida, maior da mulher. Por quê? Porque o tecido muscular do coração feminino, ele é menos resistente à esquemia do que o do coração masculino. Ou seja, além de elas estarem tendo mais doença cardiovascular, nas mulheres essa doença cardiovascular, em geral, é mais grave. Então, nós estamos vendo uma epidemia de doença cardiovascular no mundo todo. No Brasil, particularmente, sobretudo na população feminina. Então, eu acho que é fundamental levar essa informação, que as mulheres incorporam isso com mais facilidade que os homens, começar as campanhas de prevenção e, atingindo a população feminina, você atinge também aos filhos. Então, criar uma geração com hábitos de vida e hábitos alimentares saudáveis é extremamente importante. Nós vamos ter a repercussão disso daqui a 20, 30 anos, com uma população adulta mais saudável, com uma população adulta com expectativa de vida bem maior, com qualidade de vida. A depressão, ela passa ao redor dessa problemática toda ou é impressão minha? Passa. A depressão que, os distúrbios do humor, entre eles a depressão que são mais comuns nas mulheres, tem também, não sem nenhum fatores de risco, mas causam uma sobrecarga funcional ao sistema cardiovascular. Então, pode precipitar um infarto, uma insuficiência cardíaca, um pico hipertensivo com acidente vascular cerebral, também, também podem acarretar esse tipo de coisa. Ou seja, toda essa somatória de fatores nos faz, como profissional de saúde, ficar ainda mais atento com a população feminina, principalmente por quê? Porque nela a doença é potencialmente muito mais grave. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, doutor Lima. Obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria pontuar aqui as apresentações, as entrevistas que você tem feito em diversos canais de televisão, rádios. É, fixamento. Isso, participação fixa em alguns canais de TV. Conta pra gente, de modo geral, como é que isso está acontecendo. Olha, nós temos uma participação muito grande em toda a mídia. Rádio, jornal, TV. Atualmente, nós estamos, pra jornais, nós estamos com uma coluna, um jornal comunicação, não sei se vocês já ouviram falar, aqui de Santana e de Paraíba. Nós temos um programa de rádio, às quintas-feiras, às 17h às 18h, promovendo saúde. Estamos negociando mais um programa de rádio em FM. Nós temos uma participação quinzenal num programa de TV, uma TV aberta em São Paulo, o quadro Porquê Doutor. Que canal que é? Na Gazeta, na TV Gazeta, canal 11 em São Paulo. Aqui acho que também é canal 11, se não me engano. E temos mais um programa de TV que nós estamos negociando, também em TV aberta. Quem sabe já, pra próxima vez, a gente já possa falar e já dar em primeira mão aqui, onde é que a gente vai estar trabalhando e promovendo saúde. Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Primeiro torneio do aniversário da cidade.